Meus irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe a todos nós! Bem, meus queridos irmãos, nesse nosso bate-papo fraterno de hoje, queremos refletir com vocês sobre Jesus, o governador espiritual do planeta Terra. Jesus foi o divino escutor desse casarão universal chamado Terra. Foi Jesus que com seu psiquismo superior, imprimiu na nebulazinha que daria formação à Terra, o moto próprio dos seus primeiros impulsos. É por isso, meus queridos amigos e irmãos, que há um momento no qual Jesus se autodefine, dizendo antes que Abraão fosse, eu sou. Quer dizer, antes mesmo que Abraão começasse a sua jornada evolutiva, no sentido integral de evolução, antes mesmo que Abraão começasse a trajetória desde os infusórios, passando pelos quatro reinos, Jesus já era espírito construído há milênios. Mas Jesus, naquele momento, imprime na nebula o moto próprio dos seus primeiros impulsos. Então, que maravilha, todo aquele delineamento dos primeiros elementos. Kardec interroga o Espírito de verdade e a sua equipe sobre esse período de formação da Terra. Interroga o codificador. Nesse estado, a Terra era desprovida das belezas naturais? Pergunta a qual o Espírito de verdade responde de forma soberba, arrebatadora, maravilhosa. Que, dizeis, há as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis que as chamadas belezas naturais. Então, que maravilha, naquele momento, naquele lapso de tempo, a Terra começa a passar pelos grandes períodos geológicos descritos por Allan Kardec, o notável codificador, com muita maestria em a Gênesis. Não são seis dias, mas seis grandes períodos. Mas, tenhamos em mente, sempre isto, a grandeza de Jesus, eti homo, o Espírito de uma grandiosidade, que ao falarmos esse nome, as pessoas silenciam. Jesus, o alfa e o ômega de tudo. Espírito maravilhoso, nosso mestre e amigo, caminho, verdade e vida para Deus. A Terra não perderá nunca a sua coesão social, porque a aura eletromagnética desse grandioso Cristo, envolve toda a Terra, como vimos desde a sua formação, onde Jesus já trabalhava os seus pródromos, como o grandioso arquiteto divino que Ele o é. Então, meus queridos amigos e irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça sempre, sempre, sempre em nossos corações. Um beijo na alma de todos vocês e um bom dia com Jesus, por Jesus e para Jesus.